Oi gente, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês algumas coisas que eu comprei e também algumas peças que eu recebi de marcas parceiras eu fiz um vídeo assim há um tempo atrás, acho que ano passado, se não me engano e vocês gostaram bastante, então eu estou aqui para repetir este modelo de sucesso tem algumas marcas aqui que vocês já conhecem, que são parceiras do blog há um tempo e tem também marcas novas, tá? e algumas coisinhas que eu comprei, mas não se empolguem aí que não é muita coisa não mas antes, se você é novo por aqui, aproveita pra se inscrever aqui no canal ativar aquele sininho de notificação também, assim o YouTube sempre te avisa quando tem vídeo novo o que acontece duas vezes por semana aqui então já aproveita aqui pra se inscrever, já dá seu like também se você gosta desse tipo de vídeo e agora sim, vou começar, como eu disse, com as coisas que eu comprei eu preciso parar de comprar mão jeans, porque esse modelo de calça é o modelo de calça que eu mais gosto é o meu preferido, então sempre que eu acho uma mão jeans, eu compro o problema é que agora tá ficando cada vez mais comum ter mão jeans por aí então eu fico vendo mão jeans pra todos os lugares e não posso comprar todas que eu vejo essa foi a última, eu prometo, eu tenho mão jeans assim pra viver uns 30 anos ainda então, acabei, não compro mais nenhuma mas essa aqui foi a última que eu comprei, que eu comprei na Renner a minha preferida é de lá, então quando eu vi essa daqui da nova coleção, que é preta eu falei, gente, preciso comprar, porque é o modelo que dá mais certo no meu corpo as outras que eu comprei na viagem, que eu até mostrei pra vocês elas ficaram muito largas, e essa aqui fica certinha então, não resisti, comprei ela é essa daqui, olha, preta toda preta, tá? ela não tem nada desbotado, não tem nada rasgadinho achei ela bem simples, bem básica dá pra usar sempre e ela custou R$119,90 o que eu acho um preço bem ok pra uma calça jeans que eu vou usar pra sempre e toda vez, toda hora ela é tamanho 38, tá? pra mim dá certinho, porque depois ela dá uma laceada agora ela fica um pouquinho mais justa mas daqui umas duas usadinhas ela já fica bem larguinha e bem perfeita outra coisa que eu comprei e essa daqui vocês, por favor, não breguem comigo porque eu já não sei o preço não tem notinha, não tem etiqueta, não tem nada é essa saia aqui, da Farm é da coleção Nova e se não me engano, foi R$139,00, tá? mas posso estar enganada então confiram no site, que eu vou deixar pra vocês aqui no box de informação eu amo saia nesse formato, que é o formato midi e ela tem uma fendinha em algum dos dois lados aqui, ó, ela tem uma fendinha aqui e eu gosto desse tipo de saia porque dá pra usar com tênis e camiseta dá pra usar com sandalinha dá pra usar com sandália de salto dá pra usar com tudo vai com tudo mesmo e já que falei de midi vou começar com ela, então essas peças que eu vou mostrar agora eu recebi da Anamel que é uma loja que já é parceira do blog há um tempão vocês já viram aqui até em outros vídeos quem me segue no Instagram também já viu por lá e essa loja é uma loja aqui de moji, tá? só que eles entregam pro Brasil todo é só vocês entrarem no Instagram deles escolher o que vocês querem lá e mandar uma DM que você consegue comprar por lá e eles enviam vamos então para a midi maravilhosa ela tá um pouquinho amassada, tá? porque ela tava dobrada que eu preciso mandar na costureira só pra costurar uma coisinha aqui pra eu colocar no cabide porque ela é de couro e se eu coloco no cabide aqui ali de presilinha marca então eu vou mandar pra costureira só pra ela fazer isso pra mim então por isso ela tá amassadinha, ó mas é uma saia midi de couro linda! de botão gente, vocês não estão entendendo como isso aqui fica no corpo fica maravilhoso vocês estão vendo aí, né? fica lindo é bem cintura alta tampa ombigo dá pra usar com cropped dá pra usar com uma blusa mais compridinha dá pra usar com camiseta com tênis, com bota sandália tudo o que você quiser fica incrível incrível e outra peça que vocês já estão vendo aí é esse cropped aqui que eu inclusive fotografei com a saia do conjunto mas eu fiquei só com o topo que eu acho mais fácil de usar dá pra usar com calça dá pra usar com uma saia dá pra usar com jeans que eu acho que fica bacana e eu ia usar mais então acabei ficando com o cropped que também é lindo é maravilhoso ó, o meu tamanho dele é M, tá? e a minha saia P então só pra vocês saberem aí porque compra online é sempre bom a gente ter um pouquinho de referência outra peça outra peça também da Anamel é essa blusa aqui que eu fotografei ela em outra cor mas eu fiquei com a preta porque eu acho a preta mais fácil de usar ela é de lurex ela tem vários brilhinhos e ela tem essa manga bufante que é a coisa mais linda e chique do mundo e eu tô louca pra usar tô louca pra fazer um friozinho pra já sair com ela já imagino com uma calça sequinha pode ser de couro ou uma calça jeans mesmo preto até aquela mão jeans que eu mostrei pra vocês vai ficar incrível as próximas peças que eu vou mostrar pra vocês eu recebi da Tracking Field e quem me segue quem me conhece sabe que a Tracking Field é uma das marcas que eu mais gosto pra malhar eu tenho várias peças deles várias calças que eu acho que são as melhores porque eu não fui tão transparentes elas são super altas tem um elástico bem bom sabe que duram por anos e eu ia pra outra cidade pra comprar a Tracking Field porque não tinha aqui em Moji mas agora abriu aqui no Moji Shop então eles me mandaram algumas peças pra divulgar a abertura da loja e eu vou mostrar pra vocês quais foram essas peças olha só que lindo esse top que eu recebi é de uma coleção deles que tem essas cisquinhas e aí eu recebi o top e recebi também a bermuda que eu inclusive já usei já fui malhar com ela tem até foto no meu Instagram mas vocês estão vendo aí que ela veste super bem além desse conjunto eu recebi também essa blusa aqui que é uma blusa verde-limão amarela não sei como vocês estão vendo aí eu também tenho um pouco de dificuldade de definir essa cor mas é por aí verde-limão amarelo bem brilhante assim bem colorida e eu gosto de usar ela por cima do top mesmo que eu acho que combina e dá aquela quebrada num colorido sabe fica bem bacana no corpo e ela é bem fininha também dá pra usar pra malhar dá pra usar por cima num dia mais de frio e por último a coisa que eu tô mais apaixonada que quem me segue lá no Instagram viu no Stories é esse conjunto aqui de plush que é da nova coleção deles de inverno é uma blusa essa daqui olha ela é cinza e preta e uma calça e eu sempre quis um conjunto de abrigo assim pra viajar sabe de avião mesmo ou de carro ou de repente você tem que vestir uma roupa rapidinha assim pra ir no mercado você não quer pensar muito você quer uma roupa confortável e bonita este conjunto aqui é exatamente assim essa calça gente vocês não estão entendendo ela é maravilhosa ela fica linda no corpo e ela é daquele modelo jogging sabe que tem o punhozinho na perna fica incrível super quentinha e super confortável próximas peças eu recebi da Puramonia que também é parceira aqui do blog a primeira que eu vou mostrar pra vocês é essa blusinha aqui de manga longa ela é preta super simples né só que ela tem esse detalhe aqui no pescoço e no decote fica muito diferente fica bem bonita e ela veste super bem já imagino ela também usando com uma saia jeans ou com uma calça mais alta ou de repente uma calça de couro no inverno acho que vai ficar lindo e a outra peça que eu recebi deles é esse vestido aqui lindo ele é um vestido midi e ele é daquele tipo envelope sabe que trança e ele tem essa estampa aqui olha incrível me lembra muito uma estampa oriental sabe ele é todinho de veludo é a coisa mais linda do mundo pra usar com uma bota de cano curtinho ou uma bota de cano alto no frio quando tiver bem friozão assim você joga um casaco vai ficar deuso demais não vejo a hora de usar gente cadê esse inverno eu quero logo que ele chegue e por último eu recebi uma caixona da Amaro tá até aqui na caixa ainda que eu não tirei pra mostrar pra vocês e eu recebi algumas peças de roupa e também uma sandália vou começar pela sandália porque eu não mostrei nenhum sapato nesse vídeo né mas a sandália que eu escolhi foi essa daqui que é uma sandália baixinha desse tecidinho assim que parece um veludo é um nobuke né e ela tem essa aplicação de pérolas é a coisa mais linda fica super fofo no pé e os sapatos da Amaro são super confortáveis eu tenho outras sandálias também deles inclusive essa que eu vou mostrar pra vocês aqui ó preta que vocês me perguntam sempre quando eu uso também é de lá e eu uso demais porque esse salto é super bom é um salto confortável fica bonito né fica elegante você tá com uma sandália mais arrumada mas não cansa o pé não machuca não dói a perna é aquele salto que você aguenta ficar um tempão mesmo e essa daqui tô apaixonada muito maravilhosa daí as roupas que eu recebi vieram nessa caixinha aqui e eu vou começar mostrando pra vocês esse cropped que é a coisa mais maravilhosa é um cropped preto só que ele tem várias informações de moda ele tem primeiro esse babadinho na alça que tá super em alta babado nessa região aqui e ele tem esse corte aqui embaixo do busto que deixa muito diferente fica lindo 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 eu tô apaixonada e o melhor é aquele da coleção passada então tá com desconto no site corre lá pra vocês verem eu vou deixar aqui no bloco de informação ó essa é a primeira peça daí eu escolhi esse tricôzinho que já é da coleção atual de outono e inverno deles é um tricô rosa esse tamanho é o P ele tem esse formato mais amplo mesmo e você pode usar ele soltinho ou por dentro de saia de calça com cinto que fica bem bacana escolhi essa cor aqui porque eu acho que essas coisas mais coloridas dão vida pro inverno né porque os looks de inverno são sempre preto cinza azul não tem muita graça então eu sempre escolho essas peças mais coloridas pra compor o look e deixar o look mais interessante próxima peça é essa camisa aqui xadrez que tem botõezinhos eu já usei essa camisa até acho que tem foto com ela no instagram mas vocês estão vendo aqui do lado como fica e eu gostei muito dela ela é o modelo mais amplo também então acaba dando mais volume nessa região não é o meu tipo de peça preferida porque vocês sabem que eu tenho o ombro mais largo então eu não gosto de colocar muito volume aqui na parte de cima só que eu achei ela maravilhosa eu adorei esse xadrez esses botõezinhos aqui então eu acabo usando e marcando a cintura eu coloco ela por dentro de calça de saia porque aí eu acho que dá uma compensada no volume sabe gostei muito dela ela também é tamanho 38 e por último ainda né nessa vibe outono e inverno escolhi esse suéter aqui que ele é cinza tem a golinha laranja e o punho rosa e ele fica super bonito pra usar também com saia longa saia mid eu vou colocar pra vocês verem com a saia de couro que dá um efeito bem bacana esse mix de textura do couro com o tricô e eu amei essa daqui é muito confortável é quentinha mas ao mesmo tempo ela tem os pontos mais largos então dá pra você usar num dia assim mais ameno sabe não precisa estar super friozão pra você usar não e eu gostei muito da combinação de cores também do laranja e do rosa o tamanho é M e essas foram as minhas comprinhas barra recebidos espero que vocês tenham gostado me contem aqui nos comentários qual foi a peça que você mais gostou e qual o look que você usaria na sua vida sei lá pra jantar pra sair com o boy pra passear no shopping me conta o que eu quero muito saber a gente se vê então no próximo um beijão e até lá